Muito bem. Passado este pequeno prelúdio de interpelação, eu penso que estaríamos em condições de dar a palavra ao Sr. Deputado Jacinto Serrão para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, utilizar o tempo que lhe está destinado para fazer a sua exposição. Muito obrigado Sr. Presidente. Antes de mais gostaria de agradecer a presença da Delegação da ERC, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Carlos Magno, e começar exatamente com este documento que distribui, que demonstra de facto o que é o Jornal da Madeira, este órgão de comunicação social, pago integralmente com dinheiros públicos e recursos públicos de forma ilimitada, como todos nós sabemos. Neste órgão de comunicação social, na primeira página do Jornal da Madeira, na qualidade de Vice-Presidente desta Casa, o que faz é, pura e simplesmente, e basta ler o que está aqui escrito, é atacar de forma baixa a ERC e as entidades reguladoras, ataca também a Assembleia da República e esta Comissão, basta ler este subtítulo que está na página 3, ou seja, pondo em causa a competência da Assembleia da República para fazer este tipo de audições, o que faz também injuriar, injuriar o Sr. Presidente da ERC. Veja lá, nesta coluna aqui ao lado, que diz o magno regulador que põe em causa a isenção e a imparcialidade do Presidente da ERC. Basta ler para compreender o que é que este órgão de comunicação social público faz em relação, ou diz, em relação àquilo que são as entidades reguladoras. Para além de fazer aquilo que habitualmente faz, que é ataques à má filha, ao Partido Socialista e ao CDS, porque, e digo à má filha, porque todos nós sabemos, a oposição não tem espaço de participação ativa neste órgão de comunicação social que é pago pelo dinheiro de todos os contribuintes. Sr. Presidente, Srs. Membros da ERC, todos nós sabemos, e o Sr. Presidente começou por dizer, que esta é uma situação por demais conhecida e que a própria direção herdou do passado. Trata-se de uma situação intolerável do ponto de vista democrático, de um órgão de comunicação social que vive exclusivamente à custa dos recursos dos contribuintes, recursos públicos, e é um órgão que está, como todos nós podemos atestar pelas diversas edições que faz, ao serviço do Presidente do Governo Regional e dos seus mandatários, mandatários indicados pelo próprio Presidente do Governo Regional para poderem publicar as suas opiniões neste órgão de comunicação social, que custa milhões de euros por ano. Durante 20 anos já absorveu mais de 51 milhões de euros, tem um passivo de 47 milhões, ou seja, uma média de 7 mil euros por dia para um órgão de comunicação social ao serviço de um homem só. Ora, trata-se como, já tem sido identificado pelas próprias reguladoras, de uma violação, e mais grave ainda, de uma violação reiterada por parte do Jornal da Madeira e do Governo Regional, como todos nós sabemos, da lei da imprensa, da lei da concorrência e dos princípios fundamentais da Constituição da República Portuguesa. Põe em causa o pluralismo, todos nós sabemos, basta verificar nas diversas edições como é que eles tratam as questões da pluralidade. Põe em causa a liberdade de expressão, a independência em relação ao poder político, põe em causa a lei da concorrência, tal como disse o Sr. Presidente logo no início, com práticas de dumping puro, ou seja, colocando os preços de publicidade a preços de chuva para poderem aniquilar a concorrência, ou seja, os órgãos de comunicação social privados, utilizando recursos públicos e também é distribuído de forma gratuita, pois recebe recursos financeiros públicos de forma ilimitada e desta forma põe em causa um conjunto de princípios que estão na lei e na Constituição da República e que não estão autonomizados, ou seja, que devem ser observados pelas entidades reguladoras do Estado. E esta questão não é, tal como infelizmente às vezes querem fazer passar, um problema das autonomias. Trata-se de um problema de violação de princípios fundamentais que devem ser observados pelo Estado na íntegra, em todas as suas regiões. Todos nós sabemos também que as questões da publicidade institucional, que também há uma regra clara na lei, que deve ser distribuída de forma equitativa pelos órgãos de comunicação social, toda a distribuição da publicidade institucional é centrada neste órgão de comunicação social, Jornal da Madeira. Sr. Presidente, gostaria agora de colocar algumas questões para podermos perceber até onde é que esta entidade reguladora que tem a obrigação de observar em relação a estes princípios que acabei de elencar, pode ir. Primeiro, eu tive o cuidado de ler as exposições na íntegra, quer do Jornal da Madeira, quer do Governo Regional da Madeira, quer do próprio Diário Notícias, que fizeram quando foram instigados a se pronunciar relativamente a esta última deliberação. E o que é dito é que o Governo Regional, o Jornal da Madeira, diz que a entidade reguladora para a comunicação social é incompetente para se pronunciar sobre estes assuntos que acabei de falar, ou assuntos que estão em causa. E que a atitude por parte da entidade reguladora revelava-se uma atitude autoritária, é a expressão que é utilizada. E eu pergunto ao Sr. Presidente se se revê ou o comentário tem a fazer sobre este tipo de afirmações. Uma outra questão tem a ver com a deliberação da ERC relativamente ao Estatuto Editorial, que trata-se de um contrato de relação de confiança entre o órgão de comunicação social e o leitor. A relação que é violada diariamente, como se pode verificar, ou seja, os leitores são atraiçoados diariamente. E gostaria de lhe perguntar como é que vai conseguir, atendendo à intransigência do Governo Regional e do Jornal da Madeira, conseguir fazer com que haja alteração do Estatuto Editorial. Só para terminar, Sr. Presidente, só para terminar na Polerência, pergunto-lhe que esta última deliberação reitera as recomendações, digo recomendações de 2010, ou seja, as recomendações não têm um caráter deliberativo ou vinculativo tal como é feito em relação ao Estatuto Editorial. E a pergunta que lhe faço é porque não lhe deram caráter vinculativo às recomendações de 2010. Muito obrigado.